Mulher fica ferida em acidente na Zona Norte, Patrícia Machado Garcia, 40 anos, conduzia um Chevrolet Celta na PR 445, próximo ali ao 14 Bis, viu, Jogão? E quando perdeu o controle do veículo numa curva e acabou batendo numa árvore do outro lado da pista, é, ali no 14 Bis, ela estava... É o 14 Bis, o aeroporto que nem lá na Zona Norte, Jogão? O aeroporto do 14 Bis, isso. Ela estava sozinha no carro, o susto foi grande, a pancada também, a condição climática na hora do acidente, que não era favorável, e a rodovia, que é também de grande movimento. Preocuparam bastante os socorristas que quando chegaram por ali, né? Seguindo informações aí do nosso companheiro, o Rafa Morientes, soldado magno, fala que poderia ter sido, Jogão, muito pior. Levou sorte, hein? Encaminhada a UPA do Jardim do Sol, orientada, consciente, graças a Deus, Jogão.